Fala gente boa! Tudo bem aí? Seguinte, o assunto qual é? Como manter a nossa constância no Stories? Bom gente, a verdade sobre a constância no Stories é que eu não sei como manter, porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que isso é verdade, não sou uma pessoa constante. Então pode acabar o vídeo que a resposta é não sei. Eu não sei como manter a minha constância no Stories, mas eu tenho vários clientinhos aqui dentro desta agência que a gente orienta a como manter essa constância no Stories e quando eles seguem a nossa orientação, não é que eles conseguem? Então é isso que eu vou passar para vocês. Aquilo que eu passo para os meus clientes e nem eu mesma consigo aplicar. Eu sou um blefe de mim mesma, não sou? Bom, seguinte, na verdade para manter a constância em qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que ter o que? Planejamento, cara pálida! Quando a gente tem os temas para as nossas Stories anotados, a gente consegue fazer esses Stories. Explico. Eu faço isso para mim também, eu só não pego anotação e faço, porque eu corro muito durante o dia, mas eu estou me policiando. Mas o que a gente indica que se faça? Primeiro, lá na estratégia de conteúdo, que todos vocês sabem e quem não sabe tem o criador de conteúdo, para aprender a fazer uma estratégia de conteúdo, tem um espaço dentro do mapa de conteúdo, que é a ferramenta que a pessoa faz o download quando ela se torna aluno do criador de conteúdo, ela faz o download do mapa de conteúdo. Aí lá dentro do mapa de conteúdo tem um lugar para fazer o planejamento dos Stories. Yes, baby! E aí lá você vai colocar todos os assuntos que você pode trabalhar no Stories e que tenham relação com as suas linhas editoriais e que tenham relação com a galera que você quer que te acompanhe, ou seja, a persona ou o cliente ideal. Você não vai toda hora estar acessando o mapa de conteúdo, até porque ele não virou aplicativo ainda, mas quem sabe trabalharemos para isso. Então, o mapa de conteúdo está lá no seu desktop ou está lá no seu Google Drive, mas você teve uma ideia! Olha, eu posso fazer Stories sobre como usar as selfies no seu conteúdo. Então, aí o que eu faço? Eu vou lá nas notas do meu celular, todo o celular tem um campinho para a gente anotar coisas, boto o título temas para Stories e vai anotando toda a ideia que você tiver. E aí o que acontece? Quando você estiver bonita assim, com o cabelo arrumado, quando você estiver produzida, maquiada, confortável, num lugar com a luz boa e você tem a vontade de falar sobre algum assunto no Stories, você pega a sua listinha e ela existe e você tem ideias daquilo que você vai falar. Não é legal? É muito legal porque você pode ter essa ideia assistindo um filme, você pode falar de um filme, inclusive, e pode assistir o filme e anotar na sua listinha. Ah, eu posso fazer um Stories sobre esse filme, uma indicação desse filme, posso fazer Stories sobre esse livro, posso fazer Stories sobre um documentário que eu vi e que tem relação com o meu trabalho. Muitas coisas você pode fazer se você tiver essas ideias anotadinhas, valeu? Então, essa é a minha dica para manter constância no Stories, anote as ideias dos temas dos Stories. Isso vai te impulsionar a você na hora, pô, faz dois dias que eu não faço Stories, mas eu tenho a minha tabelinha de temas. Se você quiser saber como fazer uma estratégia completa de conteúdo, onde você pesquisa a persona, onde você pesquisa as linhas editoriais, onde você cria um DNA próprio do seu conteúdo de forma estratégica, é só vir comigo, baby, no curso Criadores de Conteúdo. O link, como sempre, está aqui na descrição desse vídeo. Um beijo e até o próximo Stories. Opa, próximo vídeo. Tchau.